Hoje eu vim aqui dar sugestões de materiais que vocês podem comprar quem está iniciando a faculdade, quem está iniciando um novo semestre, algumas sugestões baseadas na minha experiência desses quatro anos estudando, o que é realmente importante que você tenha para estudar numa faculdade. É diferente de quando a gente está na educação básica, no ensino primário, quando a gente vai para o ensino médio, é diferente. À medida que a gente vai evoluindo, parece que as coisas vão diminuindo. Então, começando, a primeira coisa que eu acho muito importante é desenvolver um método de organização e ferramentas para isso. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Primeiro, eu quero falar para vocês que eu tenho um curso de organização dos estudos na EAD e eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição. Outra coisa, é bom que você use ferramentas que podem ser um planner, uma agenda ou um caderninho, mas o caderno eu acho muito confuso, principalmente para quem está começando. Eu acredito que o ideal é que deixe sua organização bem clara, sabe? Que você consiga dispor todas as suas tarefas e enxergar com clareza o que você precisa fazer em determinado dia e em determinado horário. Aí, eu tenho algumas sugestões para vocês. Eu fiz um planner também, esse planner... Aí, tá refletindo a câmera, né? Mas esse é um planner de estudos que você pode usar tanto assim no celular, de forma digital, quanto você pode imprimir... Tá vendo? Pode imprimir ele para você se organizar. Já tem vídeo aqui falando dele, então não vou me delongar. Mas é muito bom, porque esse planner foi feito por mim, para quem estuda. Baseado em tudo que eu sempre precisei para me organizar. Tá aqui, ó. Tudo que eu faço durante a minha semana para me organizar. O tempo que sobra. Ou o tempo que eu separei para estudar, eu organizo um cronograma. Faço um ciclo de estudos. Organizo uma lista de tarefas para o semestre. Enfim, tudo tá ali. Dá para você despedir. A segunda sugestão é uma agenda. O planner é R$13,50, tá? Para quem tem interesse, o link também está aqui na descrição. Outra sugestão que eu tenho para vocês é ter uma agenda. Uma agenda onde você possa organizar todas as suas tarefas do dia. Onde você pode marcar compromissos futuros, provas, avaliações. Essas coisas assim. Também vou deixar o link dessa agenda aqui na descrição para vocês, se vocês tiverem interesse de comprar, tá? O único ponto negativo dessa agenda é que ela é da Caderno Inteligente, né? Ela só tem dessa cor, esse rosinha, rainbow, esse modelo, e preto. Mas eu vou deixar aqui, essa aqui especificamente, que eu acho muito lindinha na descrição para vocês. Outra coisa que eu acho importante que vocês tenham é um lugar para fazer anotações, tá? Então, eu tenho aqui duas sugestões para vocês. Primeira, tem um caderno, esse é um caderno tipo fichário. Aqui tem divisórias, tá vendo? O que acontece é que quando a gente está na faculdade, a gente não copia coisas do quadro, né? A gente faz anotações, faz resumos, às vezes o professor fala algo interessante, você escreve. Só que você usa bem poucas folhas para isso. Então, o ideal é que você tenha divisórias, assim, um caderno em que você possa dividir a quantidade de folhas que você vai usar. Ah, porque talvez numa disciplina você use aí 3, 5 folhas durante todo o semestre. Ou pode ser que você use 30, 50 folhas fazendo suas anotações durante o semestre. Se você tiver isso aqui, evita aquela confusão do caderno que já vem com as matérias divididas. Então, um caderno tipo fichário. Esse modelo aqui, ele é um pouco mais caro. Tem esse modelo também aqui da caderno inteligente, que você pode... Você vem, ele vem, né, com as divisórias e você pode destacar as folhas e remanejar elas. Isso também facilita. Mas, eu lembro que quando eu comecei, eu comprei um fichário desses de capa preta mesmo, que é bem baratinho, acho que foi uns 8 reais na época. Aí eu comprei para encapar uma folha adesiva, essas que vêm de papelaria, bonitinha. Encapei e comprei um bloquinho de folhas da Tilibra, que também foi baratinho. E montei o meu próprio fichário. Eu tinha umas folhas A4 em casa, que eram de gramatura A90, e aí eu fiz divisórias com essas folhas. Então, pode ser bem baratinho você montar aí o seu próprio fichário. Vai economizar muito dinheiro, né, porque você vai conseguir usar a quantidade adequada de folhas para cada disciplina e vai ficar muito mais organizado. Então, entre o caderno e o fichário, eu prefiro o fichário ou esses tipos de cadernos aqui que você consegue organizar, tá? E é assim, gente, é um caderno desse aqui, uma quantidade de folhas dura muito, sabe? Não é um por ano, não, que você vai comprar, a não ser que você queira, mas não precisa. Outra coisa que eu acho interessante ter são marcatextos coloridos, tá? Porque aí você pode fazer aí um código para as cores da sua matéria, de algo que é mais importante, de algo que você só acha interessante, de algo que você precisa lembrar, consultar, dar resposta de um exercício, enfim. Aí você vai marcando com marcatextos coloridos, ou você pode colocar aí uma cor para cada disciplina. Isso aqui é um investimento baixo e é muito útil se você usa livros didáticos impressos, tá? No caso da minha faculdade, no início eu peguei os livros que eles dão, os livros, né? Foi uma faculdade estadual, os livros eram gratuitos e impressos. Depois que eu parei de usar, comecei a ler só no tablet mesmo. Mas isso aqui é muito bom. Se você usa um dispositivo eletrônico para estudar, eu sugiro que você baixe o Adobe Acrobat Reader, que na hora de fazer os destaques você também consegue escolher cores diferentes para poder destacar e pode fazer seu código da mesma forma, tá? Se você só tem celular, não tem computador, dá para estudar? Dá, mas tem certos trabalhos, eu não sei se isso é em todas as instituições de ensino superior, eu não sei se na sua vai ser assim, mas por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a fazer relatório de estágio, é impossível, na minha opinião, fazer no celular, porque você precisa editar, formatar, conforme as normas brasileiras, né? A, BNT, e aí são muitos detalhes que não funcionam no computador, não funcionam no celular tão bem, com tanta facilidade. Imagine você digitar um relatório de várias páginas, onde você tem que colocar imagens, citar pessoas e tal, digitar no celular. Você tem que fazer ali o ajuste de uma citação, por exemplo, diminuir a fonte, recuar a fonte, são coisas muito complicadas para serem feitas pelo celular. Mas, talvez, sua universidade não exija isso, mas é provável que exija. Então, invista em ter um computador. Qual que é o escolho? Um tablet ou um computador? Um computador, porque o tablet pode ser semelhante ao celular na hora de formatar e editar os textos, e aí pode complicar um pouco para você, tá? Então, um computador. Que tipo de computador? Não precisa ser caro, não precisa ter o melhor processador, uma memória enorme. Você precisa de um computador que funcione no básico, que é a edição de textos, que é o que você vai trabalhar. Talvez você também vai precisar assistir vídeo-aulas pelo computador é muito melhor. Se você precisar de participar de aulas online, a gente teve muitos seminários que foram apresentados online. Google Meet, Zoom, ter um computador é muito melhor para fazer essas apresentações. Dá para participar dessas reuniões pelo celular? Dá. Mas é mais confortável pelo computador. Então, se você puder, e mesmo se agora você não puder, faça aí uma vaquinha com a sua família, economize dinheiro e compre um computador. Pode ser usado mesmo, tá? Não tem isso, não tem essa frescura. O negócio é ter a máquina para te auxiliar nos estudos. Então, eu falei do computador, né, para aí te auxiliar nos estudos. Eu falei dos cadernos para suas anotações e resumos. Falei da organização, que é muito importante, planner ou agenda. E também do uso do celular, que pode se auxiliar até você conseguir ter um computador. E aí, essas coisas de caneta, lápis, borracha, né, essas coisas são simples. Você escolhe aquilo que você gosta mais. Eu gosto de fazer anotações com canetas pretas. Essas duas aqui são as minhas preferidas. Que é a Unipin e a Unibol Signo. Eu só tenho uma de cada, porque são bem caras. Então, assim, eu compro os até acabar. Quando acaba, eu vou lá e compro outra. Essa aqui eu nem comprei. Foi a minha irmã que me deu. Outra coisa importante, mas não essencial. Se você tiver um computador e sentir que você vai precisar deslocar o computador, ele não vai ficar só na sua mesa, compre uma mochila ou uma bolsa, uma pasta, que seja confortável para carregar o computador. Eu tenho uma pastinha. Porque eu acho mais bonito do que mochila carregar uma pastinha. Acho que te dá, assim, um ar de importância. Você é bombeira, tá, gente? Mas eu acho isso. Essa aqui, ela é bem acolchurrada, ó. É da Multilaser. Também vou deixar um link aqui para vocês conhecerem um produto melhor. Eu também já falei dela no vídeo das minhas bolsas de trabalho. Vou deixar linkado para vocês assistirem, né? Se tiver curiosidade aí de saber mais sobre a bolsa, as repartições. Tá bom? Já falei dela aqui. Vou deixar aí para vocês. Então, acredito que essas são as coisas que você deve investir, tá? Para aí, seu início na faculdade ou para esse próximo semestre. São coisas importantes que realmente vão fazer diferença ter na sua vida, tá? Esse vídeo valeu um like seu, então clica aí no botão, tá bom? Clica aí na mãozinha de positivo. Inscreva-se aqui no canal se é o seu primeiro vídeo. Se você ficou com dúvidas em qualquer aspecto, você pode perguntar aqui nos comentários que eu vou te responder. Foi um prazer ter vocês até aqui. Até mais. Tchau, 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 tchau.